. 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 ser esperto, entendeu? De pobre, mas a gente já baixa eu e minha família. Como é, amigo? Não é interesse, minha gente, ser esperta, entendeu? O nome disso é ser esperta, não é interesse. A pessoa anda com isso aqui, leva topada na rua, leva azar. É amor, é amor, olha. Ela tá certa, mas ela não tá errada, entendeu? De pobre, minha gente, é só a gente, nossa família, mais ninguém. Eu não sei o que tá do meu lado, Roninho. Sai daqui, vai, sai. Vem pra cá, Ellen. Vem cá, meu Deus. Não é, é Roninho aqui do meu lado. Nem, olha, nem interesse no telefone. Gente, olha só, que lindo. Amigo, vem cá, cadê? Olha, poxa, e atrai massa pra pessoa ver isso, sabia? Lindo. Tu é brasileiro, né, gato? Sou, eu sou de Brasília. Tu é de Brasília, é? Aí tá morando aqui. Aí casou, foi aqui ou eu vou casar de lá? Fui casado de lá. Com homem ou com mulher? Com homem. Com homem? É. Ai, casa comigo também. Isso aqui é a Michael Cros, né, amigo? Michael Coors. Gente, olha, é a loja da Michael Coors aqui. Michael Coors, é? Michael Coors. Michael Coors. Amigo, essa foi a primeira loja? Como é que é? Porque ela é tão linda assim. Porque essa aqui é na Quinta Avenida. E a Quinta Avenida é a avenida mais famosa do mundo. Porque tem as lojas mais caras. Do mundo. As britos mais caras, meu amigo. Repara. Isso é ouro mesmo, né, amigo? Eu acho que sim. Porque aqui é a Quinta Avenida. Acho que deve ser ouro mesmo. Nós da Michael Coors, gente. Aqui tem muita história, cara. Porque muitos filmes foram gravados aqui. Aqui foi gravado que filme? O Homem-Aranha apareceu ali também. O Homem-Aranha. Acho que foi um ou dois. Ele sobe no teto dessa igreja. Cara, são uma infinita... Nessa igreja aqui, amigo? Nessa igreja. Essa é a St. Patrick's Cathedral. Catedral de São Patrício. Gente, olha pra isso. Pelo amor de Deus. Mostra o mesmo. Olha esse. Esse novinho. Olha esse. Ai, é muito bonito. Vou mostrar o homem agora. Eu sou bem dessa. Mulher não... Não gostei disso. Isso aqui é lindo também. Isso aqui é maravilhoso. Cheiroso. Eu adoro filmar homem. Estamos aqui na Zara, gente. Tem uma Zara aqui em New York. Vem que essas mulheres tudo tronchas. Parece que tá tendo um derrame, né, minha gente? Essas mulheres... Olha pra isso. Olha a mulher tudo torta. É muito bonito. Tem um derrame. E aí? Essa é ótima. Tem inveja, né? Não é com inveja, né? É com inveja. Pega aí, machucoso já no escritório. É sei grotesque. Vem. Ih, gente. Cacá. Olha como é falsa ela. Vem cacá. Gente, olha a minha namorada aqui de New York. Ele é brasileiro, né, amigo? Brasileiro. Morava onde lá? São Bernardo. São Bernardo. eu também tô né gente como vocês gostam de ver preços eu vou mostrar para vocês eu tô na zara agora aqui é muito barato mesmo olha essa roupa aqui tá de 13 dólar aí você faz quatro vezes três aí dá 451 esse bichinho aqui gente agora tudo bem barato mesmo é 13 dólar 13 dólar esse casaco aqui na zara é tudo muito barato gente e tem os casacos aqui maravilhoso esse aqui de 19 e casaca aqui gente para viu e ele é horrível mas só que a moda dos blogueiros a roupa feia mesmo que eu vou comprar um monte de roupa feia aqui por cima tá aqui chega eu vou mostrar para vocês muita coisa barata gente muita coisa mesmo olha que lindo sim bota dá o foco é só 16 horas a luzinha aqui tudo linda peça de 12 dólar gente 13 no caso muita coisa boa aqui na zara todo mundo procurando roupa e ela assim olha não escanta vem mulher procurar roupa pra tu que tá assim triste hein eu queria roupa de mulher e aqui é aqui não tem é por isso que apanha minha gente uma gay dessa vem mulher a gente tem tanta roupa tanta roupa eu não vou levar nenhuma foto com a pena tão grande de gastar os meus dolazinhos gente vem se não tem amiga e aí mas faz uma caquinha estranha combina com você estranha e o Lucas marmo cadastra aí desculpa patrão desculpa vai logo Lucas vai lá pra frente com a tela e e aí